Livro de Êxito, abra lá no Livro de Êxito, capítulo 1, você já se perguntou porquê que aquele povo foi escravizado por 400 anos lá no deserto, lá no Egito? Você já te perguntou como que esse povo foi parar lá? Será que a Bíblia fala como que eles foram para lá? Eles foram para lá em que época? Deus, através de Abraão, disse que tinha para o seu povo uma terra prometida, diga a terra prometida Deus tinha uma terra prometida para o povo, para o hebreu, para a descendência de Abraão e Abraão viu, depois que ele se separou de Ló, ele viu, ele entendeu, Ló significa véu depois que Ló saiu de perto dele, o véu saiu, ele pôde ver a terra e Deus mostrou, olha para a direita, olha para a esquerda tudo isso que você está vendo é seu, a escritura das terras do povo de Deus é declarada na Bíblia a escritura, a escritura declara que aquela terra pertence ao povo de Deus, o povo judeu e esse povo em dado momento passou por fome, necessidade e aí nasceu um menino, o caçulinha do papai chamado José, filho de Jacó José foi vendido e foi morar no Egito lá ele foi colocado como governador e estava tendo uma crise, uma fome, um problema muito grande naquela época e naquela época José era governador e ele pôde socorrer a sua família e todos que eram chamados hebreus, por causa da fome foram morar no Egito o rei, o faraó era um homem bom, conhecia José e José conhecia o seu povo e o povo foi multiplicando mas chegou um dia que José morreu chegou um dia que o faraó que gostava de José e conhecia aquele povo morreu aquele povo não era para ficar no Egito aquele povo tinha terra aquele povo tinha um lugar para eles, era Canaã mas eles estavam tão gostoso em terra estranha que eles resolveram ficar lá diga assim, cuidado com terra estranha terra estranha para eles era um lugar muito bom, era um lugar farto mas não era deles irmãos, o que eu estou querendo dizer para você que tem lugar que não é o seu lugar mas você se sente confortável lá você gosta de estar lá quer ver uma coisa? eu gostava de jogar futebol eu deixava a minha esposa em casa e ia jogar bola para mim jogar bola era muito bom? sim ou não? era bom mas e para minha esposa? não se eu era casado com ela o lugar melhor que era para estar era do lado o que nós aprendemos com isso? que as vezes o lugar que não é para eu estar ele passa a ser um lugar gostoso mas isso traz problema o povo estava vivendo no Egito tinha comida, tinha tudo mas de repente aquilo que o protegia não protege mais e eles eram numerosos foram crescendo e de repente o faraó que se levantou no lugar ficou com medo falou assim esse povo está crescendo demais esse povo está crescendo demais eles vão acabar dominando aqui e antes que eles dominem aqui eu vou oprimi-los começou a escravizar aí mesmo assim trabalhando como escravo porque o povo de Deus meu irmão prospera mesmo debaixo de pressão o povo era escravizado era oprimido mas eles continuavam tendo filhos de repente levantou duas parteiras e começaram a matar tudo que era homem que nascia matava e jogava no rio Nilo até que nasceu um rapazinho chamado Moisés ele não foi morto foi colocado num cestinho foi colocado no rio foi levado pelas águas até a casa de faraó e Moisés estava então numa casa estranha mas Moisés não estava lá por estar porque Deus usa aquilo que é do inimigo para abençoar o que o povo abençoar o povo de Deus aquilo que você acha que de repente é ruim momentânea vai ser bênção para a tua vida não vai ser bênção se você permanecer no lugar que você não deve estar se você tem uma terra se você tem uma casa se você tem uma família se você tem um emprego aquilo que você tem é seu e honra e você tem que procurar estar aonde você escolheu para estar e não em lugar estranho Moisés cresceu foi instruído pelo inimigo 40 anos viveu lá foi orientado instruído aprendeu tudo e faraó falou estou tranquilo mas na verdade quem é de Deus o inimigo não muda quem é de Deus o inimigo não transforma em arma dele quem é de Deus vai ter sempre de Deus vai ser sempre de Deus por mais que receba instrução vai ser sempre capacitado orientado e dirigido por Deus viveu 40 anos lá foi tudo destruído se tornou um assassino Deus poderia usar um assassino usou Moisés o que eu quero fazer é que de repente Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida para que Deus possa nos levar no propósito que Ele tem preparado para mim e para a sua vida está acontecendo alguma coisa ruim Deus está te tirando do conforto porque Ele quer te levar para um lugar mais alto todos os profetas da Bíblia todos os homens de Deus da Bíblia foram gerados em momentos de crise em momentos de crise foi gerado Jesus se manifestou como Deus depois de ser pregado na cruz porque eles não reconheciam quem era Abraão todos que você conhece a manifestação em Jonas Ele estava na barriga do peixe ali manifestou e surgiu o homem de Deus na barriga do peixe Deus vai fazer com que Ele se manifeste na sua vida no problema que você está vivendo então se você tem problema diga para si mesmo está sendo gerado um profeta é no momento de crise Elias Eliseu momento de crise gerou um profeta e você vai ser profeta na sua casa você vai ser profeta na sua família porque você vai abrir a boca e não vai se conformar com a vida da situação que você está vivendo você vai profetizar falar Senhor este lugar não é meu este lugar é estranho e aí Deus vai começar a agir na tua vida e você fala assim o que está acontecendo meu Deus uma coisa eu quero dizer para você Deus jamais ouviu Jesus fazer oração ou Jesus conversando com Ele em público Jesus quando queria falar com o Pai aonde Ele ia? para o monte Ele se afastava de todos a palavra de Deus nos orienta é o seguinte entra no teu quarto fecha a porta sobre si e fala com o Pai que te vê em secreto você eu todos os homens da palavra de Deus que está escrito na Bíblia conversava com Deus em secreto Moisés ficou quantos dias no monte Sinai? 40 dias ele não era um homem de Deus porque que teve que esperar 40 dias? porque para Deus tem um tempo determinado e tudo depende da minha e da sua perseverança Moisés poderia ter descido do monte e falasse já faz 39 dias está indo para 40 eu vou descer daqui aquele homem 38 dias 38 anos na beira do tanque aquela mulher 12 anos de fluxo de sangue ei Deus não se esqueceu de você você está guardado na aljava dele em tempo oportuno Deus vai levantar no nosso meio aquele que vai profetizar aquele que vai falar de Deus e vai vir da onde não se espera lembra de Matias Matias foi levantado como um dos apóstolos mas para que Matias aparecesse entrou no lugar de alguém Deus pode estar substituindo pessoas e você vai ser colocado no lugar que você sonha você e eu nós somos o Matias de Deus Deus vai nos colocar na brecha Deus vai nos colocar no lugar certo em Exo capítulo 1 versículo 8 diz assim depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José devemos sempre estar com Deus porque Deus não muda você pode estar em uma empresa no local em qualquer lugar você estando com Deus Deus não muda as pessoas mudam as pessoas a moda muda a comida muda há 10 anos atrás meu irmão não tinha entrega de pizza 20 anos atrás não tinha entrega de pizza hoje você liga para o mercado e o mercado entrega compra em casa não tinha isso a modernidade está nos levando para um lugar que nós devemos tomar cuidado porque o melhor de Deus vai acontecer na nossa vida mas se nós não tivermos os olhos voltados para Deus ele pode nos oferecer e aceitarmos para nós aquilo que não é de Deus pastor você está ficando doido não eu quero dizer que o diabo também se parece se transfigura como anjo de luz e se possível enganaria até aqueles que são escolhidos houve mudança e nessa mudança a hora que José morreu esse povo devia falar assim olha aqui não é nossa terra vamos voltar para Canaã mas eles acomodaram talvez um de nós aqui esteja acomodado na vida que está levando precisa começar a fazer diferença comece a agir não fique parado até água parada além de feder estragar dá dengue traz coisa ruim não fique parado esse povo não tinha que ficar mais lá alguns estudos diz que as dez pragas foi uma derrota para os dez deuses que aquele povo cria aquele povo acreditava inclusive a morte do primogênito que era feito estátua do rei faraó e as pessoas tinham que adorá-lo lembra de Sadraque, Misaca e Bidinego porque que eles foram colocar na fornalha porque não adoraram a estátua do rei e Deus nesse último falou vai morrer os primogênitos mas em todas as dez pragas o povo de Deus estava no meio de toda essa situação e não foi atingido por isso que a palavra de Deus diz assim dez cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas tudo será atingido é por isso que a palavra de Deus Jesus diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque o Senhor está vai cair do teu lado você vai ver as coisas acontecendo na tua volta mas na tua vida na tua casa vai estar guardada pelo Senhor o povo de Deus foi guardado naquela terra estranha não importa quem se levanta contra o povo de Deus quem se levanta levanta pra cair porque a vitória será sempre do povo de Deus Davi se levantou contra o gigante porque o gigante já estava lá falando um monte de bobagem há muito tempo quem era Davi? o entregador de marmita ele foi levar comida para os seus irmãos às vezes vai falar assim pastor eu não sou ninguém Davi não era Davi foi esquecido pelo próprio pai talvez você se sente esquecido por alguém mas vai chegar o momento que Deus vai te honrar ele vai te colocar no lugar palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 14 versículo 2 olha o que está escrito aí o povo foi levado para um lugar sem saída se Deus estava controlando toda a situação se Deus estava no controle de tudo porque que Deus levaria o povo dele para um lugar aonde o povo ia passar medo porque que Deus ia levar o seu povo para um lugar onde o povo ia ficar desesperado às vezes vem luta sobre as nossas vidas porque Deus quer abrir uma porta que só Ele tem a chave a palavra de Deus nos diz aqui em Êxodo capítulo 14 versículo 2 fala aos filhos de Israel que volte e acampem-se diante de Piau Herote entre Migdol e o mar diante de Balzefon em frente dele assentareis o campo junto ao mar Deus falou assim olha eu estou levando vocês senta ali descansa ali eu fico imaginando que aquele momento era assim duas horas da tarde eu fico imaginando não está escrito na palavra de Deus estou aqui conjecturando é o pensamento meu que aquele povo estava ali de repente descansando uma caminhada que estava andando com animais com ovelha com dinheiro moedas de ouro tudo e com as suas crianças com seus velhos suas mulheres as grávidas tudo estava andando e eles deviam estar cansados porque andar na areia meu irmão não é fácil Deus manda eles sentar mas a hora que eles começam a sentar ouve-se barulhos os homens de faraó com seus melhores guerreiros em seus carros vem para capturar aqueles que foram deixados ir irmão quantas vezes não somos assombrados pelo nosso passado porque o Egito já era passado eles já tinham saído de lá eles não estavam no Egito mas o Egito ainda assombravam eles eles saíram do Egito mas o Egito continuava dentro deles o mais duro não é tirar a pessoa do mundo é tirar o mundo de dentro da pessoa o difícil não é casar é tirar a vida de solteiro ou solteira de dentro daquele que casa é o mais difícil e Deus manda eles acampar e Deus de repente pode levar alguns de nós aqui em lugares que você vai falar assim Deus o Senhor não é Deus por que isso está acontecendo comigo quantas vezes você já disse isso esse ano Deus por que está acontecendo isso comigo vamos ver o que está acontecendo a palavra de Deus nos ensina que Deus queria colocar um fim naqueles que os perseguiam sabe aquele que está te perseguindo quando ele vier para te atacar de novo vai ser a última vez que você vai ver ele porque Deus vai agir por você a palavra de Deus nos diz que eles foram levados a um lugar sem saída porque quando nós nos encontramos sem saída Deus quer que nós olhamos para ele porque ele tem saída para todas as coisas enquanto nós temos amigo enquanto nós temos pessoas enquanto nós temos socorro ao nosso redor nós deixamos de olhar para o céu quando você tem um problema quem é a primeira pessoa que você lembra eu lembro da minha esposa ela deve lembrar de mim acho em quem você lembra mas quem deveria ser o primeiro a ser lembrado Deus meu Deus meu porque me abandonaste o próprio Jesus se sentiu sozinho porque o pecado estava sobre ele Deus não tinha pecado então ele não podia estar como Deus porque ele estava com o pecado de todos nós sobre ele ele se sentiu abandonado o peso do pecado era muito grande mas em alguns momentos nós o sentimos assim também Deus onde o Senhor está na minha vida Deus o que está acontecendo por que que está eu não estou te vendo Deus aí o versículo 21 do capítulo 14 vamos ler o que está escrito lá diz assim a palavra do Deus então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental oriental toda aquela noite e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as lá águas lhe foram como um muro a sua direita e a sua esquerda irmão para aqui um pouquinho você alguma vez viu aqui Moisés fazer uma oração ó Senhor ilustríssimo grandíssimo poderoso Deus aleluia ele não fez oração Deus já tinha falado com ele lá na sarsa Deus falou na sarsa para ele quem estava com ele quem era a companhia dele ninguém Deus falou com Moisés quando ele estava sozinho e Deus aqui nessa noite está falando comigo para te dizer Deus quer ter um particular com você Deus precisa ter um particular com você você vai olhar para a palavra de Deus e vai falar assim olha aquela viúva para ter multiplicado o azeite dela ela teve que entrar na casa dela e fechar a porta porque intimidade tem que estar sozinho a gente sabe que para ter um filho tem que ter relacionamento sexual todo mundo sabe disso é ou não é? amém ou não amém? por que você faz isso de porta fechada por que que a barriga de uma mãe não é transparente porque o filho é feito em secreto ele gera em secreto Deus sempre vai gerar alguma coisa na nossa vida quando nós temos um relacionamento com ele em secreto por que se a barriga da mãe fosse transparente já ia falar isso nariz não não o senhor muda aí muda aqui muda ali a gente ia começar a opinião o marido não ia gostar porque parece que a mulher a mulher não ia gostar porque parece que o marido então não nariz muito grande no meu caso é gerado em secreto Deus precisa que você fale com ele secreto fecha a porta do teu quarto fala Deus preciso falar é algumas coisas que tem aberto na minha mente eu quero compartilhar isso com você olha mais uma coisinha Moisés não orou primeiramente se ele fosse fazer uma oração a palavra de Deus dizia que era nagago ele tinha problema para falar e se ele fosse fazer uma oração e a oração fosse ser muito longa o exército ia pegar eles Deus mandou estenda a mão tem momento na nossa vida que não é momento de orar é momento de fazer é momento de agir na hora de votar não é momento de orar na hora que está indo votar é momento de orar antes porque na hora que vai votar é momento de agir namorar se você fazer a gente está orando no momento de orar a gente está fazendo outra coisa que eu quero falar para você nunca vai orar quando você está cansado nunca ore quando você não está cansado porque quando você for orar quando está cansado você vai oferecer nada para Deus quando você for orar ore no melhor horário do seu dia levante de manhã toma um banho toma um bom café se for necessário pega sua palavra leia uma parte da bíblia se coloca de joelho e dê o melhor para Deus porque quando nós damos o nosso tempo para Deus quando nós estamos cansados o que nós esperamos escolher com isso nós damos a melhor a pior parte para Deus e quer receber a melhor dele Moisés estava trabalhando e a sardel Deus falou para ele tira a sandália já tirei porque tem momentos que a gente faz oração a Deus que Deus nem ouve nem sabemos meu irmão deixa eu falar um negócio para você Deus está me mostrando aqui que tem gente que aqui quando antes de dormir vai orar ele mesmo não sabe nem o lembra não sabe o que orou não sabe o que pediu por que porque já estava quase numa extrema unção quase morto adormecido oferece o melhor para Deus para que você eu nós possamos ter o melhor de Deus na nossa vida Moisés levantou o braço interessante meu irmão que eles estavam aqui no desse lado de cá se lá é o oriente aqui é o ocidente certo nós estamos no ocidente é isso pastor que morou no japão nós estamos no oriente ele estava aqui no egito se ele estava aqui no egito jerusalém estava do lado de lá então eles estavam indo para o oriente a palavra de Deus diz no versículo 14 que o vento veio de encontro a eles para abrir o mar não foi deles para lá o vento soprou de lá para cá o que eu aprendo com isso que quando eu faço a minha parte Deus começa a fazer a dele de lá para cá e não daqui para lá quando quando nós fazemos uma oração nós queremos ver a a ação de Deus agora mas Deus não começa a trabalhar daqui para lá começa a trabalhar de lá para cá quando você pede uma pizza ela entregue daqui para lá ou de lá para cá e nós queremos aqui quer ver na hora a palavra de Deus diz que nós precisamos crer para ver e esse povo quando o vento começou a soprar o vento a palavra de Deus falou que o vento soprou o dia inteiro a noite inteira a noite inteira a noite é trevas agora pensa 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 comigo o vento soprando a noite inteira soldados egípcios vindo deserto de um lado montanhas do outro mar na frente escuridão porque não tinha lanterna lá meu irmão essas de led aí não tinha não agora se não tinha lanterna tinha lamparina que lamparina fica acesa com o vento soprando para abrir o mar de 20 quilômetros d'água pensa comigo agora você imagina esse povo sentado ali onde eu falei que ele estava sentado vento soprando areia por tudo quanto é buraquinho que tinha na face olhos orelhos ouvido boca areia para tudo quanto é lado o desespero as trevas a escuridão pegou aquele povo o desespero veio ouvindo o exército sabia que ele estava ouvindo vento poeira lamparina nenhuma ficava acesa sabe o que é lamparina é uma vela mais antiga que é feita com óleo com uns negócios que eu não lembro mais faz muito tempo isso aí eu vi na televisão quer dizer alarmar irmão não ficava aceso era escuridão e o vento soprou a noite inteira e quando amanheceu aquele povo eu fico imaginando falando para o povo Moisés falando para o povo povo vamos orar mas não dá se abrir a boca enche de areia ora em pensamento ou ora aqui né hum 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 quando amanheceu o dia que a treva passou que o vento passou o caminho estava preparado aberto em seco no meio do mar de 20 quilômetros de água está vivendo em trevas está vivendo o dia difícil o vento está soprando você não consegue enxergar nada no seu caminho não está vendo nada ei vai amanhecer o dia vai amanhecer o dia e você vai ver o caminho a direção que Deus preparou para você no amanhecer mas persevere lute mantenha-se ore o caminho abriu o caminho abriu e eu quero dizer que o seu caminho vai abrir também mas vai chegar momento que você vai falar assim Deus a areia está demais agora você imagina meu irmão o vento soprando na água e a água batendo na areia eles ficaram tudo a milanesa mas Deus não os abandonou Deus estava trabalhando no meio da tempestade por isso que a palavra de Deus o choro pode durar uma noite mas pela manhã vem a bonança vem o refrigério a noite é escuridão a noite pode ser problema mas pela manhã Deus vai estar com o caminho preparado aberto para a minha e para a sua vida em nome de Jesus Deus tem um algo que é só para você que é seu não serve para mais ninguém tem uma coisa que eu quero falar para você e isso eu ouvi lá Deus Ele pode perdoar ajudar uma pessoa que fracassou naquilo que estava fazendo vou repetir Deus pode ajudar e fazer o que for preciso para levantar uma pessoa que fracassou naquilo que estava fazendo mas tem uma coisa que Deus acredito que não vá fazer é ajudar alguém que sempre vive dando desculpas Deus não ajuda pessoas que dão desculpas Deus pode ajudar aquela pessoa que tentou fazer lutou que força tinha e não conseguiu Deus vai levantar Deus vai colocar de pé por isso que fala que o cair pode ser do inimigo mas o levantar é de Deus Deus pode ajudar um fracassado mas não ajuda aquele que dá desculpa para não fazer aquilo que tem que fazer